Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma surpresa para vocês, nós iremos apresentar um novo quadro aqui no canal WS9. No final da mensagem vocês irão conhecer o quadro. Nós temos um personagem novo aqui para estar com vocês também nesse canal. Então, vamos ler a Palavra de Deus e vou explicar sobre a Palavra. E no final do vídeo vocês conhecerão o novo personagem para estar fazendo um quadro aqui com vocês todos os dias. Hoje nós iremos ler em Daniel, no capítulo 6. Acompanhe a leitura. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino as cento e vinte presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles três príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem contas para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu entre os príncipes e presidentes porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram, Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Nós vemos aqui que o rei Dário, ele queria levantar esses cento e vinte homens para que eles pudessem cada um tomar os seus cargos e proteger o reino. Proteger todo o palácio, proteger todo o reinado do rei Dário. É como a política, tem o presidente, tem os senadores e os deputados e daí por diante vão fazendo uma cúpula de proteção ao país. E aí Dário, ele reuniu todos estes homens e no meio destes homens Daniel era o escolhido para que os cento e dezenove prestassem conta a Daniel. E Daniel prestaria conta ao rei Dário. Então causou-se uma inveja nessas pessoas porque eles não aceitavam um ex-escravo porque Daniel tinha vindo do cativeiro. Eles não aceitavam Daniel ter saído do cativeiro e estar na mais alta cúpula do reinado, do palácio de Dário. Então o que eles fizeram? Reuniram e resolveram criar uma lei para que eles pudessem pegar Daniel. Porque Daniel era temente a Deus, ele era fiel ao rei, então eles não encontravam em Daniel nenhum tipo de deslize, eles não achavam em Daniel nenhum tipo de falha porque ele tinha temência, porque ele era uma pessoa fiel a Deus e ao rei. Então aqueles homens criaram uma lei para que eles pudessem fazer com que Daniel errasse naquela lei. E aí eles fizeram o édito e levaram até o rei. Meu querido, talvez você tenha saído do mais profundo do abismo, talvez você tenha saído das drogas, saído da prostituição, talvez você tenha saído de lugares que ninguém imagina. E hoje você está numa posição alta diante de Deus. Hoje você é um pregador, você é um missionário, você é um pastor, você é um leivita, você é um evangelista. E aí acontece que às vezes você pensa da seguinte forma, puxa vida, são tantas pessoas que estão contra mim ao invés de me apoiar porque eu estou fazendo o bem. Meu querido, as pessoas que querem ver o nosso bem é raro. As pessoas que nos apoiam, é muito poucas, quanto mais você ficar melhor, quanto mais você subir, menos pessoas te apoiarão. E muito mais pessoas quererão ver você destruído. As pessoas, elas não gostam de ver as outras vencer. Embora muitos dizem que querem ver o nosso sucesso, mas na verdade é muito pouco essas pessoas que querem realmente ver o nosso sucesso. Uma vez um pastor amigo meu, ele disse uma coisa e eu concordo com ele. Quando nós somos simplesmente membros dentro da igreja, é colocado um demônio fraco ao nosso lado porque nós somos simplesmente membro. Quando nós somos separados com o operador, aquele espírito é saído e ter colocado um também na sua patente de cooperador. É por isso que quando você é cooperador, você tem uma lutazinha razoável. Quando você só vê diaconado, também vem um espírito na posição de diaconado. Quando você vai ao presbitério, também vem um espírito na posição de presbitério. Por isso que você fala, puxa vida, quanto mais eu subo, mais lutas eu tenho, mais problemas eu tenho. Sim, você terá, continuará tendo esses problemas porque todas as vezes que você sobe um degrau, é tirado aquele espírito de baixa patente e colocado um igual a sua. É por isso que os seus inimigos aumentam. É por isso que as pessoas que querem ver o teu mal aumentam. Mas a questão é você permanecer fiel. Quanto mais você continuar fiel e firme na sua caminhada, nos seus feitos, na sua jornada, na sua fé, pode ter absoluta certeza que Deus, Ele vai te proteger. Deus, Ele estará guardando você aonde quer que você for. A mão dEle estará sobre a sua vida. Ok? Esta é a sua palavra de hoje e agora eu vou apresentar para vocês o mais novo funcionário, o mais novo contratado do canal WS9, o Ender Silva. Quero apresentar para vocês aqui hoje o Cristiano. Oi, Cristiano. Bom dia! Pois é, está aí pessoal, o Cristiano, a partir de agora, ele vai fazer este quadro. Se você se inscrever no canal, nós iremos estar aqui falando o teu nome e mandando um abraço particular a você. todos os dias de manhã estaremos aqui postando vídeos novos. Um abraço e também com o Cristiano aí te dando esse abraço falando o seu nome. Um abraço a você e até amanhã.